Eu vi o Viela na postura! Foi a Maranja! Foi a Maranja! Foi a Maranja! Não, não fui eu não! Foi o Preto! Foi o Preto! Eu? Não fui eu não! Todo mundo viu, todo mundo tá aqui de prova na reunião, que foi o Laranja! Bom, se vocês fizerem isso comigo, vocês vão ser re... E aí Laranja, o que você aprendeu com isso hoje? Ah, tá bom! Desculpa! Laranja, como que você conseguiu ser impostor de novo? Ah, tô usando um hackezinho básico, né? Ah, tanto faz! Vamos começar de novo! Bora! Vou começar a fazer as minhas tarefas! Deixa junto, por favor! Deixa junto, por favor! Olha, eu não sei! E se você botar para a impostora? Eu não sei! Eu não sei! Eu acho impostora! Não sei! Preto, você vai com a gente, pra garantir! Ah, tá bom! Vamos lá! Onde estava o corpo? Eu encontrei o corpo no banheiro Aham, então temos um famoso cagão Tá no banheiro, é o famoso cagão, né, cara? Com quem você estava? Eu estava sozinha, só que eu vi alguém não usar a ventilação Que cor que ele era? Ah, eu não lembro Eu acho que ele era vermelho Ah, é, é, ele era vermelho Perfeito, é você? Não, não era, eu prometo, eu prometo, não era, eu não era Isso é um pouco suspeito Eu também acho, isso é um preto Hum, isso é muito suspeito Rosa, vem cá, vem cá, vem cá Eu vou botar um laranja Por que eu? Por que eu? É você sim, porque você matou duas pessoas Mas isso foi duas rodadas passadas, você tá maluca? Jogo passado, agora sou eu? Ah, eu tô em duva Ah, tá bom, vamos pôr essa rodada então Meu Deus, meu Deus, tá tudo escuro Eu não consigo ver Eita, acende a luz alguém Tá tudo escuro Ah, vou ter que arrumar esses fios agora Acabou a energia, deixa eu arrumar isso aí Ah, achei o problema Ah, meu Deus, peraí Meu Deus Este aqui Vai aqui Este aqui Ele aqui E este Vai aqui E a luz vai voltar agora Pronto Foi você, foi você Eu vou te dar um certo Eu vou te dar um certo Foi você Foi você, eu não vi Eu vou te reportar Foi você Foi você, eu vou reportar você agora Foi você Eu vou te dar um certo Atenção galera Foi eu rosa Foi ela Eu vi Foi ela Você tá tentando me fazer aqui o report Fazer aqui o reportar Não, foi você Não discuta, eu vi Você estava lá Eu estava arrumando a teste de um cincinho Para voltar à luz Todo mundo desesperado E eu vi a hora que acendia a luz O corpo do gato Foi você Eu tinha acabado de chegar lá E daí Quando eu vi a luz acendeu E daí você estava lá E o gato estava morto Foi você Você Tá, calma aí Espera Onde estava o corpo? Como vocês sabem A luz acabou E eu fui lá resolver esse problema Fui direto na elétrica Estava fazendo os fiozinhos E quando eu consegui completar Acendeu a luz Quando me viram Me deparo com o corpo do gato estendido E a única pessoa Que estava ali Do lado Não tinha mais ninguém Era o Rosa Graças a Deus Dessa vez eu não sou suspeita Eu não estava lá Eu também não estava lá Eu estava consertando as luzes Como assim? Eu estava consertando as luzes Mas eu que estava E não tinha mais ninguém lá Como não? Fui eu que fiz a teste das luzes Eu e o Deus Acabei de falar Você não me engana Você está de mentira Eu não estou mentindo E você é minha primeira suspeita E se todos nós Estássemos no Rosa E se não for o Rosa É o Preto Isso é exatamente o que é O impostor que a gente faz É isso que o impostor diria Ok, então vamos só votar A gente só tem 5 segundos para votar Então pronto Decidido Eu vou votar no Rosa Eu voto no Rosa Eu também vou votar no Rosa É claro, né? Está mais que na cara Eu voto que é para o Rosa E você? Você esqueceu de votar? Uhum E quem você vai votar? Eu vou votar no Raja Então está bom Você não se arrepender Todos vocês O Pirata Fantasma Vai perseguir vocês E nunca vai deixar vocês em paz Tá bom, chega Agora Adeus Ué, não acabou? Calma, galera Eu não sou eu E eu posso provar Eu sei que o Rosa era o único Que estava nascendo o crime Eu posso fazer uma animação Que só a tripulante consegue fazer Quer ver? Vou mostrar para vocês Então tá bom E mostre Viu? Tem essa animação Não sou eu Ah, realmente Verdade Verdade Viu? Falei para vocês Eu sou inocente Oh Foi o Nath Foi o Nath Como pode ser eu? Eu estava com vocês Você não me engana, Laranja Eu vi você usando a ventilação E se você estiver mentindo? Eu não estou mentindo Eu prometo Eu estava no banheiro Como assim? Vocês viram? Não fui eu Então, vamos pular esse round Cada um completa suas tarefas Beleza Vamos completar um a um E vamos ver se a barra de tarefa vai subir Se não subir É um impostor Então, beleza Fechado 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 Tá bom Agora cada um vai fazer suas tarefas E a gente vai ver Ok Ah, olha que eu certo A barra está subindo Falei para vocês Não vai, você É quem? Inspitor Inspitor não Foi impostor, né? Ah, está completando a barra da sua vida Ela também é impostor então Também, né? É verdade Não, abre a porta Abra, abre essa porta Meu Deus Foi você Não foi você Foi você Eu que vi você Eu que vi você Eu que vi você Não fui eu Não fui eu Não fui eu Não fui eu O amarelo O amarelo está agindo suspeito o tempo todo É claro que é É ele sim E agora galera O que eu faço? Quem será que é o impostor? Quem vocês acham que é? Meu Deus Eu não sei mais o que eu faço O amarelo Ou o laranja Eu não sei Meu Deus Estou em dúvida Ah, meu Deus E agora? O jogo está na minha mão Meu Deus, laranja Como que você pode fazer isso com todo mundo? Ah, não gostei Não, nem pensar Ei, eu vou falar carnaval, galera Uh, não, não Não estou no clima de carnaval Não, não Carnaval não Ho, ho, ho O pai não chegou Feliz Natal Não, não Não, quer saber? Vou ficar sem nenhum mesmo Ah, agora sim Perfeito Fica assim mesmo Agora Bora Vamos começar essa partida Ei, cara Oh Oi Deixa seu amarelo Não Ah, por favor Deixa seu amarelo Não Por favor Deixa seu amarelo Deixa Eu quero seu amarelo Deixa Só um pouquinho Ai, tá bom Yes Fechado então Eba Boa Agora eu sou amarelo Ah Ah Pode ficar com o amarelo Vou ficar com o preto mesmo Ah Agora sim Agora Estou bravo Deixa comigo Vou ganhar essa partida O preto está muito estranho Mas o jogo acabou de começar E ninguém morreu Ah, mas eu achei que a gente estava brincando de quem não pisca primeiro E eu estou até agora sem piscar Ah, tá Duvidos é ganhar de mim Então bora lá Bora Até o gato quer brincar Ganhei Uh O gato fugiu O gato fugiu Viu? Você assustou o gato Cuidado que é o impostor Então é melhor todos nós pularmos nossas votos É melhor todos nós pularmos nossos votos Tá Só não esqueçam Que a gente tem dois impostores entre nós Dois Tá Já pulei meu voto Esquipei Eu também já esquipei Eu também já pulei Eu também Eu também pulei Pulei meu voto Eu também pulei meu voto Sabotaram o oxigênio Meu Deus galera Sabotaram o oxigênio Estou ficando sem ar Ah não Tem alguém sabotando o oxigênio Vamos lá Pronto Caraca Vocês viram? O gato morreu É O gato morreu Meu Deus Quem achou o corpo do gato foi você Eu encontrei Eu encontrei o corpo do gato Ah O corpo do gatinho Onde estava o corpo do gato? Eu encontrei Do lado de fora da sala do oxigênio E onde que estavam todos? Eu estava com o preto E com a rosa Mas faz pouco tempo que eu vi O marrom Com o gato Eu? Não me olhem assim Eu não sou impostora Tá A gente não tem nada concreto por enquanto Então eu acho melhor a gente pular Mas e você? Quem você acha que é impostor? Comente Comente Quero saber É Mas todos aqui Continuam suspeitos É E o jogo apenas começou Eu vou pra sala aqui de segurança Dar uma olhada nas câmeras Ah Por aqui tá tudo tranquilo Tá de boa Aqui também tá tudo tranquilo Roxy Não Roxy Atrás de você Roxy Não Roxy Não Meu Deus A Roxy foi encontrada Por quê? Não É Onde foi eu? Onde foi eu? Não tem coração Onde foi eu? Onde foi eu? Onde foi eu? Onde foi eu? Meu Deus Eu achei a Roxy No corredor Eu fiquei estortada Onde estavam todos vocês? Eu estava fazendo as minhas tarefas Eu também estava na minha tarefa E você preto Estava onde? Ah Eu estava na sala de segurança E eu vi você verde Assassinando a Roxy Quem estava na sala de segurança Era eu Eu vi você atacando a Roxy Que engraçado Porque eu vi você passando pelo corredor Logo depois da Rosa ter encontrado o corpo É Eu prometo Se não for o verde Pode votar em mim no próximo round Que eu garanto que é o verde Tá Vamos a gente votar Não acredito Vocês votarem em mim Vão perder Eu sou inocente Tirei o impostor Pessoal Tem mais um impostor A gente está muito bem Mas espera Você marrom está muito quietinha Vem quietinhadinha no seu lugarzinho Será que é você a impostora? Eu não sou a impostora E eu posso provar E aí galera Eu não sou a impostora Ah verdade Você não é impostora né Não Não é impostora Porque ela conseguiu É Ah o marrom está morto Ei eu não estou não Rápido Ai eu nem amo Rápido rápido Vem rápido marrom Rápido vamos Ah o marrom está morto de verdade Que estranho Meu Deus O marrom morreu Foi o marrom Morreu Meu Deus Com certeza foi o amarelo E como eu posso saber que não foi você? Eu vi nas câmaras de segurança o verde assassinando a Roxy Eu não sou E se você fez isso pra ninguém desconfiar de você? Ah tá bom Eu sou postoia Não não Você não é rosa Eu voto no amarelo E não estrague tudo hein Vote nela também Não sou eu Vocês vão perder Não sou eu Vocês vão estar em mim Não sou eu Por favor Vocês vão perder É ganhamos Não Era você Não Não faça isso Cadê você? Só tá faltando você Tá Qual então é a senha? Ô amarelo Anota aí É que W W Y Ah esquece Já lotou Já entrou mais gente aqui Meu Deus Anota agora Não fala de novo Não escuta Presta atenção no que eu tô te falando Ó Q Qual mais? H H H A Q Isso Aí Contou? É consegui Vem rápido que vai enlutar E aí Ela conseguiu? Acho que conseguiu Acho que agora eu vou entrar Vamos esperar um pouquinho Aê Amarelo Até que enfim Caraca Não sabe digitar um código Pra entrar na sala Podemos começar? Todo mundo pronto? Pronto Pronto Então vamos começar essa partida Eu tô de olho em você, gente Precisamos lembrar Que tem dois impostores Entre nós, hein É Eu quero ver todo mundo Fazendo as tasks, hein E sem gaguejar Já Já Tá suspeita Gaguejando Tudo de olho Aí Agora eu vou fazer minhas tarefas Vem Eu vou Meu chapéu Ah Essa task É fácil Deixa eu tirar meu óculos Ah Essa foi fácil Ah Tá Mas tem que O que aconteceu? 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 Meu Deus do céu Eu vou saber se não foi você, branco É E como que a gente vai saber? Olha pra mim Tô falando com você Olha aqui Olha aqui Como que a gente vai saber? Vocês estão desconfiando de mim Olha como eu sou fofinha Eu nunca faria uma coisa dessas Eu vou botar no branco Olha, eu não sei Eu, eu, eu não sei O que você vai fazer aí, vermelha? Eu desconfio do branco Vou botar no branco também Eu boto também a do branco Ah não Eu vou esquivar porque eu não tenho certeza de nada Eu não vou botar no branco Olha como ele é lindo Olha como ele podia fazer algo, Tony Meu Deus do céu Eu não sei Ele tá meio bravo Como que vocês vão botar nele? Eu não acredito que você não vai fazer isso Não Não O jogo não acabou Tem mais impostor Ixi, galera Ferrou Tem mais impostor Então entra a gente, hein E você, vermelho Tá com medo? Eu com medo? É, porque você tá com esse papel em cima da cabeça Pra se limpar Brincadeira Vamos fazer nossas tarefas, hein Vamos lá Quero ver todo mundo fazendo tarefa Bora lá Bora Nossa, quando demora esse download Meu Deus do céu Espero que ninguém venha me matar Que demora É hora de colocar a gasolina No TT Ah, e se você joga Fortnite A pai e o pai também jogam na loja Ah, agora preciso sabotar aqui Pera aí Vamos, vamos aqui mesmo Aqui mesmo E aí, tudo tranquilo? Tudo tranquilo E você como que tá? Só de boa? Vou fazer minhas tarefas Eu também Eu também tô fazendo minhas tarefas Aqui Que bom, que bom, que bom E você, tá sozinha? Ah, tô fazendo sozinha minhas tarefinhas Ah, que legal Bom saber disso Oi, tudo bem? Oi Tranquilo, tranquilo De boa Ah, tá vermelho Eu cortei o corpo do vermelho E onde você encontrou o corpo? Eu cortei na Lecta Tá, mas quem foi que fez isso? Hum, eu não sei O Pedro passou por mim Já sei Quem é o impostor? Levanta a mão Acho que não funciona Essa prática é péssima Ah, eu vi alguém passando por mim também Eu acho que o impostor usou a ventilação então Eu acho que isso é exatamente o que o impostor diria Eu acho que o impostor é o Pedro Eu? Como assim? Vocês sabem que eu não sou o impostor, galera Não é mesmo? Eu, galera, que é isso? Querem votar em mim Qual que é as provas que vocês têm? Só porque eu falei um negócio? Olha, não deve ser o preto Porque ele podia ter matado eu por muitas vezes Isso é verdade Tá pro canal, ó Tá pro canal várias vezes e eu não matei Muito obrigado, Amarela Você falou uma coisa, sabia? Eu acho que é o rosa Eu acho que é o preto, hein? Eu acho que não matou o amarelo Pra usar a cor Desculpa Eu acho que ela tá muito gaga Eu acho que ela Pra mim tá pronto Tá o voto é nela Gaguejou Gaguejou Uma gaguejada é que o bicho pegou Vocês não acham também? Quem gagueja, rapaziada? Sem treca Vamos votar Eu voto no preto Eu voto no rosa Porque tá gaguejando E pra mim isso já é um sinal de... Né? Que você acha melhor? Eu voto no rosa Eu voto no preto Seguinte... Ciano... Tinha uma ideia Vamos fazer as tarefas juntos juntos pode ser eu tô suspeita não vou fazer junto vamos lá vamos lá confia o que que eu vou te falar será que ela tá acreditando que eu tô fazendo uma tarefa será que ela tá acreditando em mim tá bom já deu certo tudo bem tudo bem tudo bem comigo você já não mataram o rosa mataram o rosa mataram o rosa não sei que foi não não foi amarelo foi amarelo que matou não peraí peraí prova se você tem eu vi eu vi você matar o rosa se eu não acredito em mim ela matou o rosa na minha frente eu não sei quem que eu voto quem que eu voto é óbvio que você vota no amarelo óbvio eu vi ela matando o rosa na minha frente eu nunca mentiria para mim irmãzinha piquituxa eu nunca ia mentir para você eu sou sua irmã confia em mim ai tá mal confiar em você um bota no preto ó jogo sujo em jogos a gente Venhamos! Uhul! Ei, cara, que isso? Ei, você tá com o meu chapéu meu? Não, você que tá com o meu chapéu. Você! O teu chapéu tá igualzinho o meu, você vai ter que trocar. Você que vai trocar? Pera aí, não se mete na conversa, conversa nós dois aqui, Roxy. Tá bom, eu vou trocar. Eita, pronto, agora tá melhor, né? Fechou agora? Então bote aí, bora começar. Ei, o que que tá acontecendo com ele? Ah, eu acho que ele vai cair da sala. Ih, ele caiu. Ah, o que aconteceu? Ah, mãe, o que que você tá fazendo aqui? Chega, chega, irmão Ganso por hoje. Chega, já deu, vai estudar, vai estudar. Que estudar, mãe? Eu não estudo mais, eu já terminei os estudos. Não, não, vai reunir, vai fazer alguma coisa. Chega, irmão Ganso. De noite, irmão Ganso. Pelo amor de Deus. Agora, só um cachinelo. Não. Coloquei novela do SBT pra assistir mexicana e vou jogar meu Among Us. Acho que agora ela não vai mais me incomodar. O que aconteceu, Preto? Ah, minha mente é desligada na internet, mas não deu jeito. E agora bora começar, todo mundo pronto? Vamos. Vamos começar. Ei, apagaram a voz. O que aconteceu? O que? O que? O que? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Não tô vendo nada. Bora, galera, não tô vendo nada. Bora, 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 bora. Peraí, peraí. Peraí, peraí. Aqui, aqui. Achei. Meu Deus, galera, pera. Não tô vendo nada, não tô vendo nada. Ai, ai, peraí, peraí, peraí. Calma, um de cada vez, galera, um de cada vez. Ainda bem, voltou a luz. Ai, meu Deus do céu. O gato morreu. Tá no gato. Vocês viram? Vocês viram? Vocês viram? Vocês viram? Vocês viram? O que foi? Meu Deus do céu. Peraí, silêncio. Silêncio, silêncio. Chega. Vamos falar um de cada vez. Eu quem chamei a parada aqui, irmão. O que eu vou falar? Se for. Alguém viu quem foi? Eu não vi porque eu tava fazendo a task, então não sei. Eu também tava fazendo a task. E agora o que a gente vamos fazer? Eu acho melhor pular, gente. É, mas antes da gente pular, não esquece. O seu like aqui é muito importante pra continuar com essa série. E se inscreve no canal, tá? E ó, segue o Twitter e o Instagram do pai pra vocês verem os making of's. Beleza? Então vamos pular. Vamos lá. Não acredito que fizeram isso comigo. Ei, fantasma não fala. Eu pulei. Eu também. Eu também. Também vou pular. Eu também. É, pelo jeito, também vou pular meu bote. Mas lembrem, tem que ter cuidado. Ainda temos um impostor na nave. É, presta atenção, hein. Quero ver todo mundo fazendo as tarefas. Tô de olho em todos vocês. Quem tá de olho aqui é eu e você. Ué, por quê? Porque na última partida você falou a mesma coisa e você foi o impostor. Nada a ver. Bora. Nossa, que demora esse download, irmão. Meu Deus do céu. Eita, é upload, nem download é. Nossa, internet de riscado é complicado. Ai, não deu certo. Ai, não deu certo. Ai, espero que ele esteja acreditando que eu tô fazendo uma tarefa. Eita, estão sabotando a nave. Ai, sabotou a nave. Ai, meu Deus, sabotaram a nave. Queremos fazer. Quem será que sabotou a nave? Quem será, né? Ela tá louca? Sei lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Uma vítima. Ai, meu Deus, socorro! Ué, por que essa porta tá fechada? Eu encontrei um corpo. Meu Deus, quem morreu? O que aconteceu? Meu Deus, quem você encontrou? Nossa! Meu Deus, quem você encontrou? Nossa! 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 Eu encontrei o corpo! Eu encontrei o corpo! Onde você achou? Achei naquela sala lá, naquela sala lá. Eu não sei o nome, não sei o nome. Tá, mas Azul, o que você foi fazer lá? Eu tava indo fazer minha tarefa. Eu achei isso muito suspeito. Eu vi você andando muito estranho. O quê? Você tava achando que eu tava cagada, hein? Não, não é isso. Mas é que você tava andando estranho. Eu não sou impostora. Eu não sou uma impostora. E você, Rosa? O que você tava fazendo? Eu tava com a rocha da Nike. É, é verdade do Rosa. Eu tava junto com ela. Mas e você, Amorela? Onde você tava? Não, eu tava fazendo minhas tarefas. Você viu? É, verdade. O rosa tava com a gente e o amarelo também. É, agora não sei. E aí, galera? Quem que vocês acham que é? Comente aqui. Eu acho que foi Azul. Eu não. Eu não. É, eu acho que você usou aquela tática que todo mundo faz. Matou e reportou. Eu vou de Azul, vou votar no Azul. Certeza que é Azul. Azul. Eu também vou de Azul. Eu também. Ai, droga. Expulsamos o impator errado. É, mas ela parecia muito suspeita, hein? Então vamos ser cuidados dessa vez, hein? É. Bora lá. Ai, eu não acredito. Me expulsaram. Robs, quem matou você? Quem? Foi o amarelo. Foi o amarelo. Foi o amarelo. Bem que eu tava desconfiada. Bora fazer isso aqui, então. Quatro, cinco, oito, um, dois, seis. Foi. Vamos fazer essa tarde, faz rápido. Meu Deus, tá trancado. Meu Deus, e agora? Vou ter que pegar a chave. Agora sim, sem chave não ia funcionar mesmo. Aproveitando esse momento, se você joga Fortnite ou compra jogo na Epic Store, apoia, apoia e também joga o meu código de apoiador lá, tá? Não esquece. Ah, peraí, tem mais um pouquinho. Pronto. Meu Deus! Você é impostora! Não, 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 não! Ah, eu peito que eu me peguei. O que aconteceu, gente? O que aconteceu? O que aconteceu? Obrigado, amarelo. Que bom ver vocês chegam. Sim, eu vi o preto entrando na tubulação na minha frente. Que mentirosa! Você saiu da tubulação, eu vi. E eu saí correndo pra tentar, não sei fazer o que, bater o botão e você correr atrás de mim. Tá louca? Tá louca, menina? Então eu explica uma coisa, Prit. Se você viu o amarelo saindo da ventilação, por que você não apertou o botão primeiro? Então, porque eu vim apertar o botão, mas não sei como ela chegou primeiro. Eu acho que ela usou ventilação. Ih, haha, engraçadinho. É bem o que o impostor diria. Obrigado, menina, por me levar. Vermelho, confia. É o amarelo. É, eu acho que realmente é o amarelo. Chega de nha, nha, nha e vamos votar. Meu voto é no amarelo. Eu voto no preto. Eu voto no amarelo. Eu voto no preto. Eu preciso eliminar o preto. Ele sabe demais. O quê? Não, não, amarelo. Não, amarelo. Me perdoa, amarelo. Eu fico do seu lado. Não vou, não, amarelo. Não, 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 não. Pedro! Rosa, vem cá. Quero te falar um negócio. Vem cá, abaixa. O quê? Bem mais perto. O quê? Bem mais perto. O quê? O ouvidinho, ouvidinho. O ouvidinho. O ouvido, deixa eu falar no ouvido. Vem cá bem pertinho. Ai, Pedro. Que moço. Meu Deus, quem foi? Quem foi? Quem foi? Meu Deus, o preto sumiu. Eu não sei onde tá o preto. Pera, pera, peraí, peraí. Eu acho muito estranho o preto ter morrido logo depois de ter acusado o amarelo. Eu achei, eu achei a culpa do preto. O preto falou água potente pra mim. O que foi? O que foi? Não, não, não. Não deve nem contar. O que foi? Conta, conta. O que foi? Meu Deus. Não, peraí. Chega de bobeira. Agora é sério. Eu acho que é amarelo porque é muito estranho o preto ter morrido logo depois de ter acusado você. Quê? Não sou eu. É o vermelho. Eu juro. Eu não... É o vermelho. Eu não vou deixar. O que é que você quer dizer eu? É o vermelho. É que eu não sou eu. É si. É sim. É o amarelo, né? Ela tá mentindo. Ela tá mentindo. É o amarelo. É o amarelo. É o amarelo. Isso, vamos colocar no amarelo. É você. Vocês vão se arrepender, eu juro. Mamãe, mamãe. E aí, galera, por que o meu nome tá vermelho? Ah, não, é assim que é de órgãos que subem. Ah, mas é que o meu nome tá vermelho aqui em cima, porra. Meu Deus do céu, mas é muito tombo. Não, vamos eliminar ele logo, vamos, bora. Brincadeira, trolei, meu nome não tá vermelho. Eu já sei jogar, galera, pô, tá de sacanagem, ah. Enganei vocês, vocês vão perder, hein. Ah, mas você também vai perder, você vai ser rejeitado. Não! A sapatinha acaba. Ganhei, consegui eles. Uhul! 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 Consegui! Consegui sozinha! Aff, eu nunca sou um impostor. Não quero mais jogar. É! É o meu gato! O gato que tomou. Ah, meu Deus! Eu tenho um a menos agora já. Então, capricho! Vamos fazer as tarefas, hein, galera? Bora! 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 Ai, agora eu tô fazendo isso. Ai, agora eu tô esperando o tempo que eu vou... Pronto! Já terminei. O cara agora terminei. Aí, agora é o potinho. Agora sim. Ai, vou olhar as câmeras. Ok, tá fazendo a tarefa? Esse também tá... Tá fazendo cartão... Ei, o que você tá fazendo aí? Eu estou vendo as câmeras. E caso o impostor faça algo, eu vou conseguir ver. Ah, boa ideia! Mas você já fez suas tarefas? É... Minhas tarefas? Aquelas coisas que você tem que fazer pra consertar a nave? Você tem que fazer nossas tarefas pra nós ganharmos o jogo. Repita comigo. Eu vou fazer minhas tarefas. Tá bom. Eu vou... Olhar as câmeras. Não, você não entendeu nada. Você tem que fazer nossas tarefas. O que aconteceu? Meu Deus, quem que morreu? Meu Deus, quem que morreu? Onde você morreu? Onde você morreu? Onde estava? Quem? 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 Eu tropecei. Tropecei no branco. Tá, mas quem que matou o branco? Você não viu quem matou o branco? Ah, não vi. Só tropecei no branco. Tá lá esticado lá. Ah, e quem disse que pode ser você que matou e reportou a aula? Não, não. Eu não. Eu estava fazendo a teste do cartão lá, que inclusive não consegui terminar aquela coisa chata lá. Ah, é. E vocês? Onde vocês estavam, amarelo e vermelho? A gente estava nas câmeras. Estavam juntos? Juntas. E você, Rosa? Onde que você estava? Suspeita. Ficou quietinha. Onde que você estava, Rosa? Eu estava... Eu estava... Não sabe onde que estava? Eu estava fazendo a minha estética. Ah, então tá bom. Então não tem quem votar, né? Vamos ver. Vamos pular. Eu vou pular. Pulei. É, pulei. Pulei também. Também. Vou pular. Peraí, Ana. Fica aqui. Por favor, dessa vez, faça as suas tarefas. Por que você não quer que eu veja as câmeras? Tua tá suspeita. Não, como assim? Eu fiquei sozinha com você e não te matei. Eu só quero que você faça tarefas. Aham, sei. Ei, vem cá, preto. Vem cá, vamos. O quê? O que você quer? Você vê que não sou impostora. Vem cá. Ó, ó. Vem aí, ó. Ó, ó. Ó como eu sou impostora. Tá vendo? Viu? Viu? Muito bem. É. É claro que você não é impostora. Porque... É o papai. E agora eu vou reportar isso. Porque eu vi algo muito suspeito. Eu achei, eu achei o corpo. Eu achei o azul. Eu achei, eu achei. Eu achei o corpo, galera. Eu achei o corpo. E eu acho que foi o branco. Foi o branco que matou. Como assim o branco já matou? Faz tempo. Olha só que mentiroso, hein? Ai, tá bom, galera. Eu sou impostor. Ah, ninguém não vai acreditar nisso. É, a gente não vai mais cair nessa. Dessa vez não vai, hein? É, tá. Eu não sei, eu não vi. A gente descobri tudo. Eu tava observando todos. E eu percebi que o amarelo tava fazendo teste nenhuma. E tava só nas câmeras. Eu acho que é o amarelo. Você está me acusando. Eu acho que é você. Porque você pegou. O pai ficou falando que eu tinha que fazer teste. E não me deixou ficar nas câmeras. E você tava fazendo teste nenhuma. Eu acho que é o vermelho. Também tô desconfiado do vermelho. É o vermelho. Eu acho que é o vermelho. Comenta aqui embaixo. Deixa o like. Se inscreve aqui no canal se você acha que é. Não, não. Se você já sabe quem é. Isso, melhorou. Se você já sabe quem é, deixa o like e se inscreve aqui no canal. E você, Rosa? Quem você acha que é? Eu acho que é o vermelho também. Também acha? Vixe. Amarelo. Ai, meu Deus. O rosa tá em dúvida. Não sabe se você... É o vermelho, é o vermelho. É o vermelho. Amarelo. Vamos botar amarelo. Eu já sei que meu voto é no vermelho. Vermelho. Amarelo. Amarelo. Ai, meu Deus. Vai empatar. É. Pô, galera. Tem que decidir logo, né? É. Vocês estão muito indo. Realmente, se a gente não decidir, a gente vai perder o jogo. Ai, e façam logo as tarefas, hein? Façam as tarefas. Ah, tá doido. É. Ah, ninguém tá desconfiado de mim. Eu acho que eu vou ganhar. Tô quase lá. Essa partida já está na mão. Ai, vou fazer minhas tarefas aqui. Aí, agora é pronto. Deu certo. Mais uma concluída. Agora eu vou ver as câmeras de novo. Nada aqui. Nada aqui. Nada aqui também. Aha! Achei o impostor. Vou avisar pra todo mundo. Aha! Agora sim a gente vai ganhar. O que aconteceu? 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 Eu vi, eu vi, eu vi. Eu vi o impostor. Ele estava na tubulação. Eu vi, eu vi. Mas qual que é a cor? É, mas qual é a cor? Qual é a cor? Qual é a cor? A cor? Hum... Não consigo lembrar. Para com isso, amarelo. Fala logo qual é a cor. Eu não lembro. Eu sou péssima em lembrar cores. Hum... Não sei não, hein? Eu estou achando isso meio suspeito, né? Mas como assim você não lembra a cor, amarelo? O que você acha, vermelho? Realmente é muito suspeito. Rosa, o que você acha? Eu acho... Vamos votar nela. Vamos votar nela. Também acho. Amarelo, você é o impostor. Você é o impostor. Meu voto vai em você. Não, eu não tenho mais o voto nela. Vamos votar no amarelo. Vota no amarelo. Amarelo, impostor. Vencemos. 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 Não, quem sabe que eu não sou eu deixo o like. Agora temos pouco tempo, hein? Temos que achar o impostor e ele deve estar entre nós. Nós vamos votar nela. Verdade, a gente tem que ganhar. Eu odeio por esse jogo. Vamos ganhar agora. Vamos ganhar. Eita, vou dar uma disfarçada aqui. Ei, você tá com a tapa fechada. Ah, desculpa. Aqui tá... Aqui tá tudo saindo, aqui tá tudo saindo. Fazer esse negócio aqui. Tô deixando isso aí. Não. Ninguém vai acreditar em você. Bye, bye. Não, por favor, não me mata. Não me mata, por favor. Aham, vou acreditar assim. Voltei pro lobby. Meu Deus, o like, galera. O que é isso? Tá tocando? Meu Deus. Pera, 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 pera. Calma, calma, calma. Me sigam. Eu tenho um atalho. Vem comigo. Pode vir aqui, ó. Aqui, ó. O atalho que eu conheço, ó. Eu vou tentar. Eu vou tentar também. Não, não, não. Eu não consigo. Eu não consigo. Você não vai conseguir entrar? Não, eu não consigo. Ai, eu não sei. Eu não consigo. 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 E se você se inscreve no canal e deixa o like. Bora, bora. Fazer tarefa. Antes que eu fico todo bem. Eu não consigo. Foi você. Foi você. Não, não, não fui eu. Não fui eu. Não, não. Não fui eu. Eu juro. Por favor, acredita em mim. O que aconteceu? Foi eu. 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 Eu juro. Não fui eu. Eu juro. É sério. Quando eu vi, já tava assim. Calma, calma, calma aí. Por que todo esse desespero? Tá parecendo suspeito. Pera aí, galera. Acho que é muito cedo pra gente acusar alguém. Acho que a gente tem que esperar um pouco mais. Porque, né, pode ter gente aí mentindo. E eu tô de olho. Eu também acho que eu vou pular. Ah, galera. Eu acho que vocês vão fazer errado. Mas eu também vou pular. É. Eu também vou pular, mas tô de olho. Pulei. Eu também vou pular. É, eu acho mais certo a gente fazer isso. Então, também vou pular. Ó, eu pulei meu voto, mas tô de olho em você, hein, Rosa? Eu que tô de olho em você. Eu não tô devendo nada. Então tá bom. Todo mundo, vamos fazer a tarefa, hein, Campada. Bora! Pra garantir, eu vou seguir ela. Vou andar coladinho. Ai, eu odeio essa task. Foi? Não, não foi. Foi? Não. Foi? Não. Muito devagar. Ah, será que ela tá fazendo a mesma task? Ou será que ela tá só fingindo? Ah, eu podia estar em casa essas horas. Me deu uma vontade de ir no banheiro? Ah, vou lá no banheiro. O que você tá fazendo aí? Não dê mais nenhum passo. Socorro! 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 Ué, o que que tava ficando, galera? Vocês tão ficando maluco? Fala aí então, pô. Ué, o que aconteceu? Eu vi o Branco correndo, passando que nem maluco correndo. O que aconteceu, Branco? Fala aí que agora, quer saber? O Vermelho estava me olhando de um jeito muito estranho. Eu fiquei com muito medo. Pera aí, Branco. Você tá me acusando só porque eu tava atirando estranho? Eita, coisa estranha aí. É, você só apertou o botão pra falar por causa que ela tinha te olhado de um jeito estranho? Sim, ela estava me olhando de um jeito muito estranho. E estava vindo bem devagar na minha direção. Eu tenho certeza que ela é a impostora. Não pode ser mais ninguém. É ela! Eu acho, Branco, você tá muito estranho. Eu acho que você é a impostora. Ah, Branco, eu achei muito estranho sua atitude. Eu vou votar em você. É, eu também achei, Branco, nada a ver o que você fez. Só achando que o cara tá seguindo o quê? Ah, nada a ver, mano. E o seguinte, quem vocês acham que é o impostor, comentem aqui embaixo. Deixa o like. Não esquece de se inscrever no canal, que é muito importante. E claro, depois que me seguirem no Instagram... Já seguiu o arroba e também joga? Agora sim, meu voto vai no Branco. Óbvio. Não, Branco, não. Não, Branco, não. Eita, galera, tiramos o inocente. Meu Deus do céu, hein? Tem que prestar mais atenção na hora de votar, hein? Ai, coitadinha. Agora a gente tem que focar em fazer as nossas tarefas. É, e ainda temos que encontrar quem é impostor. Agora eu vou ver fazer minha testa. Galera, a internet caiu. Olha aí, é o vermelho. Estou consertando a internet. Olha aqui, ó. Vamos consertar. Ah, tá só consertando. Ah, então, beleza. Tranquilo, bom trabalho. Continua aí. Eu não acredito que eles acreditaram nessa. Eu não acredito. Vem casa, vem cá. Pode mais dar uma tarefa? Sim, sim, claro. Então vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Deixa eu me ajudar na tarefa. De te matar. Não, major. Meu Deus do céu, o que que tá acontecendo? Meu Deus do céu, o que que tá acontecendo? Meu Deus do céu, o que que tá acontecendo? Eu cortei a sua mamãe, eu cortei a Rose no banheiro. E você viu quem foi que matou? Não, não vi quem foi. Ai, que bom. Quer dizer, não, isso é muito ruim, muito ruim. Isso é muito ruim. De novo no banheiro. Já basta na partida passada que ela morreu no banheiro. E agora de novo. Tinha que ser a cagona, né? A famosa cagona. Foi no banheiro, morreu. Tem certeza que é ela que você tá com papel higiênico na cabeça? Galera, temos que nos concentrar. Perdemos três jogadores. Três jogadores. Nós temos que achar esse impostor. Galera, temos que decidir logo quem a gente vai botar. Eu acho que é você. Eu acho que é você então. Não, eu acho. Ah, meu Deus, confusão. Eu acho que sou eu. Vamos pular, mas da próxima vez não podemos, tá? Eu vou pular. Eu pulo. Eu pulo. Também pulo. Ai, eu tô de olho em vocês, hein? É, eu também. Eu não tô de olho em você. É que eu tô? É que eu tô? Finalmente eu vou poder fazer essa tarefa. Ai, meu Deus do céu. Eu tenho que conseguir. Ai, errei de novo. Meu Deus, o que eu tô fazendo de errado? Vai faltar essa tarefa. Yes, terminei. E você, se joga Fortnite, não esquece de apoiar. Pai também joga. E se for comprar jogo na Epic Story, também. Não esqueça de apoiar o meu código. Pai também joga. Fui. Que que você tá fazendo aí? Tô fazendo a tarefa de encarar a parede. Meu Deus, não acredito. Não acredito. É o vermelho. É o vermelho. É o vermelho. É o vermelho. Ai, a gente vai aprender. Ô, Rosa, vem cá me ajudar a fazer uma tarefa. Você quer? Pra facilitar. Pra facilitar. Menos dois. Esse não é de dormir. Não. O Rosa, ela morreu. Eu cortei o corpo. O Rosa tava morta. Meu Deus. Ai. Meu Deus, a gente precisa descobrir quem que é. Ai, meu Deus. Será que é o amarelo? Será que é o vermelho? Eu não sei. O vermelho fingiu que tava arrumando a internet. Mas, na verdade, ele tava prejudicando. Tava cortando a internet da nave. Ah, viu? Aquela hora que ela tava olhando pra parede. Que burro que eu fui. Nunca teve nenhuma task de olhar pra parede. Eu já sei quem é. Eu já sei quem é. Você tá bem preto. Você ficou quieto, tipo, por uns cinco minutos. É. Eu já sei quem é o impostor. Mas eu queria saber um negócio antes. Vermelho, quem que você acha que é o impostor? Eu tenho certeza que é o amarelo. Só pode ser o amarelo. Não é isso. É o pai. É julho. Você jura, filha? Eu confio em você, filha. Eu confio em você. Vamos votar no vermelho. É. É o vermelho. Não pode. É complô. É complô. É complô de pai e filha. Meu Deus. Vocês tão vendo? É complô de pai e filha. Eu voto no vermelho. Eu também voto no vermelho. Não. Me descobriram. Vai ter volta. Me descobriram. Não. É. É. Não. É. É. Fara que eu confie em mim. Eu confie em você, filha. Nunca quero desconfiar na minha pitiguinha. Isso, finalmente sou o impostor Ah, gato, boa A gente ouviu, cara Eita, esqueci de mutar o microfone Ah, eu fiquei com tanto dó do gato Ele sempre quis ser o impostor Eu não fiquei com dó dele, não Bem feito, tem que aprender a jogar Uh, bem feito, é burro, eu tô aqui pra ganhar Peraí, não tem o jogo acabado? Eita, sabe o que isso significa? Será que bugou o jogo? Não, que tonga Quer dizer que tem mais um impostor aqui Comenta aí embaixo quem você acha que é o impostor E deixa o like Chega de conversar, vamos fazer as tarefas, né? Bora Bora lá, então Ah, deixa eu fazer as minhas tarefas Eita, essa tarefa aqui é meio complicada, né? Aham, achei minha primeira vítima Ah, Roxy, você é por aqui Vai você mesmo Pronto, terminei a tarefa Desculpa Ei, cara, o que você tá fazendo? Desculpa, desculpa que eu tô com muita pressa pra fazer minhas tarefas Eita, verdade Temos que terminar logo nossas tarefas Então vamos rápido antes que o impostor mate alguém, beleza? Sim, sim, é verdade Não é mesmo, galera? Meu Deus, branco O que foi que aconteceu? Eu encontrei Cadê a branca? Eu encontrei Eu encontrei Meu Deus Eu encontrei, eu encontrei o branco Ah, coitadinha, sempre a primeira a ser eliminada Quem seria tão mal de eliminar o branco? Mas você viu quem fez isso? Não, eu não vi nada Quando eu cheguei ela já tava lá Coitadinha da branca Ah, acho que é muito cedo pra gente acusar alguém, né? Acho que eu vou pular, eu vou pular Ah, também eu concordo, eu vou pular Hum, acho melhor mesmo pular É, então o jeito vai ser a gente pular mesmo, né? É, eu também vou pular Bora então, galera, fazer as tarefas Bora lá Eita, essa tarefa aqui eu não gosto Caramba Essa aqui eu não faço ideia como faz Nada? Eita, será que é pra cá então? Ah, já sei Vou colocar em ordem Yes, consegui Ai, se eu dei molhada Hum, achei minha próxima vítima Oi, Rosa, o que você tá fazendo? Já olhou pra alguém e pensou O que passa na cabeça dela? Você tá falando sério? Hum, acho que vou ter que mudar de vítima Não, não Não, não O que você tá falando? Demolhou muito E aí, você viu quem foi? É, você viu? Não, eu não vi quem foi não Hum, muito estranho isso aí Você tava do lado e não viu quem foi? Eu também achei suspeito Não, não é ju, não é ju Não jura ou não jura? Não jura ou não jura? Não jura ou não jura? Não sei, eu tô achando que... Eu tô desconfiado Ela tava do lado, não viu E aí, 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 agora? Meu Deus Tô em dúvida Eu tô suspeitando dessa baixinha Não é eu, por favor Não pode ir bem Ah, não É muito suspeito Meu voto vai em você Senão a gente vai perder Certeza que é a baixinha Ah, eu vou pular meu voto Ah, galera Não era ela Eu falei por culpa de vocês Olha o que vocês fizeram Eliminamos uma inocente Por nossa culpa nada Você que acusou ela Eu pulei o voto É, foi a sua culpa Você que começou a acusar ela Ah, chega, chega, chega Discussão Para, para, para Eu sei que não sou eu o impostor Então, com certeza É uma de vocês duas Ah, é isso mesmo Que o impostor diria Ah, pode parar Pode parar Isso eu tenho certeza Que eu não sou E deve ser uma de vocês duas Porque eu não encontrei Nenhum corpo Galera, vocês me tiram uma dúvida? Fala Como que entra na tubulação Que nem o vermelho feio? Eu? Eu? Ah, não acredito Ganou eles Hora de você voltar para o lobby Ué, que lugar é esse? A gente não ia jogar Among Us? Ah, esse é Among Us Ô galera, esse aqui é um novo mapa Vocês não sabiam não? O que é o novo mapa? Pô, o novo mapa do Among Us no avião, pô Ei, meu, eu adoro balinha de avião Cadê a aeromoça? Ai, meu Deus Tá doidinha, né? Aqui é a gente que faz as tasks Então bora fazer as tarefas, né? Fiquem de olho, hein? Tem dois impostores daqui Eu já tô com o olho meio aberto É, chega de enrolação e bora fazer as tarefas, né? Pô Fui eu que chamei Por que você chamou a reunião, Marrom? Porque eu estou indignado que eu não sou o impostor Eu nunca sou o impostor nesse jogo Eu não acredito nisso Ixi, Marrom, mas eles filmam só por causa disso Isso é suspeito, hein? É, eu também tô achando muito suspeito Quê? Vocês estão desconfiando de mim que nunca sou o impostor Quem aí acha que eu devo ser o impostor, deixa o like Sim, quem tá descobriu de você? Até foi embora Passou, passou É, ele quitou aí pelo jeito Ele não era o impostor E quem vocês acham que é o impostor? Comenta aqui embaixo Quero ver quem vai acertar E vou dar conexãozinho, hein? Então comentem Quem será o impostor? A água tá jogadinho Pois é Também fiquei com dó Sabe o quê? Acho que eu vou ter que passar aquele meu hack pra ele Ah, o quê? Como assim? Você usa hack? Eu quis dizer que vou emprestar meu hack da TV pra ele Que ele comprou uma televisão nova, galera Ah, tá bom Sim, tá bom É, galera, agora chega de enrolar e bora fazer as tarefas, né? Eu tenho que ver o que eu tenho que fazer agora Peraí, eu tenho que encontrar um planeta na galáxia inteira? Mas isso é impossível Vermelho Vermelho, qual é a sua tarefa? Ué, a minha é olhar o tempo Ué, o olhar o tempo? Ah, tá, chão Bom Ué, a tarefa dela é tão fácil e a minha é tão difícil Eu vou ter que demorar horas pra terminar a minha O que que você tá me seguindo, cara? Eu tô te seguindo Como não? Eu não estou te seguindo Você tá vindo atrás da minha casa Eu não estou te seguindo Eu tô fazendo minha peste Eu não estou te seguindo Você tá me desconfiado? Não tem provas alguma Ai, finalmente encontrei Aleluia Agora Droga, minha próxima tarefa é uma amelétrica Ai, meu Deus Para de me seguir, eu já falei Eu só quero entrar e fazer minha tarefa Mas porque vai pra outro lugar Eu tô suspeitando você Mas eu tô querendo entrar Meu Deus, vai pra mim Não, não, não Eu quero fazer minha tarefa Mas faz falar primeiro Não, meu Deus Eu quero fazer minha tarefa Eu quero dar uma piqueira pra você fazer o outro Não, mas eu posso Não, não Cara, como é o programa de fazer o outro? Ah, eu vou pra lá Vai fazer o total Eu vou fazer o outro Ai, meu Deus do céu O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? Cadê? Cadê? Cadê a rota? Eu sei Eu sei Eu encontrei o Rosa Eu encontrei o Rosa Onde estava ela? Lá na elétrica Na elétrica? Na elétrica E você viu quem foi? Ah, quem foi? Quem foi? Não, eu não vi quem foi Quando eu fui fazer minha tarefa Ela já tava assim Ah, isso parece muito suspeito Porque você foi pra lá E eu não vi mais ninguém saindo de lá Eu juro, juro que não fui Aham, sei Se eu fosse impostora Eu não estaria indo pra lá E daí do nada Eu parecia Eu parecia muito suspeito Eu tive sozinha com você E também não te matei É Realmente Exatamente o que eu impostor diria Eu voto no azul Ah, eu não sei Eu tô em dúvida Eu tô em dúvida Porque ela poderia ter me matado Porque eu fiquei sozinho com ela Mas, né, eu tô vivo Tô bem E se você quer ver mais vídeos de Among Us aqui no canal Não se esquece de se inscrever E clicar no sininho E ativar todas as notificações, tá? Porque senão você vai perder Então você escreve aí, tá bom? Eu vou pular meu voto Eu desconfio do azul Meu voto vai no azul Ai, não sei Vou pular meu voto É, eu também vou pular Porque eu sei que eu não sou Eu pulei também meu voto Eu vou no azul, né? Ah, não Eu pulei, eu pulei Vamos ver Eu pulei, pulei Galera, vamos fazer as tarefas pra gente ganhar desses impostores, hein? Tô cansado de perder Isso, isso, vamos fazer as tarefas Vai lá Ai, essa tarefa é muito fácil Cachinha Portinha, muito rápido Bora fazer uma tarefa 1,8,5 Ué, mas eu jurei que tinha Ué, o que aconteceu? Ah, eu me deixei pra lá Nossa, mas isso aconteceu, você corre? Tá gigante Vai demorar muito E aí, quer uma ajudinha, hein? Quero Eu tô falando de código Pronto Agora eu não preciso mais fazer as tarefas O que você tá falando? Ainda precisa fazer Só que agora é como um fantasma Ah, um fantasma Ué, escutei um grito Meu Deus do céu A Azulzinha Gordinha morreu Eu achei o azul Eu achei o azul lá Tava morto Alguém matou o azul Meu Deus O que aconteceu? O que aconteceu? Eu escutei um grito e fui ver O azul tava morto E aí, você viu quem foi? Não, eu não vi quem foi Só escutei o grito e pior que Não tinha ninguém nem ali perto É o laranja, é o laranja Tenho certeza Confia em mim Se não for ela, depois pode votar em mim É sério, é ela Eu tava seguindo ela o tempo todo E será que foi ela? Eu? O que você tá fazendo, Branca? Como assim? Você e minha amiga Tava junto Como assim? Ah, não Não acredito Vota nela, vota nela Confia em mim Eu confio na Branca Eu também voto no laranja Não Você não vai se arrepender Eu não acredito, Branca Você fez isso comigo Viu só? Eu sabia que era ela Pode confiar em mim Eu sabia Uhul Espere aí Tenho mais um impostor Ainda não acabou Ê, eu não confio em você Eu vou fazer com o Branco Ê Ainda bem que eu confio em você, Branca Certeza que eu sou vermelha Vou só terminar a última tese que é minha E a gente vai ganhar Ah, meu Deus do céu Ah Mas você confiou no errado Eu sou a impostora Não Não, não, Branca Eu confio em você Não, Branca Eu quero falar um negócio pra você Quer? Vem cá Apoie no Fortnite Pai também joga Enganei todos vocês Oh oh Bora, galera Bora começar a partida Bora, bora Todo mundo pronto? Vamos Posso começar? Podemos Bora começar Yeah Conseguiu seu impostor Eu também Ué, eu também Ué, todo mundo é impostor? Ah Nossa, o que foi isso? É, o que aconteceu? Eita, galera O que aconteceu? O que está rolando? Nossa, acho que o jogo está com algum problema É, isso foi bem estranho Mas vamos começar a próxima partida É, estou de olho em todo mundo, hein Mas bora começar Pronto, agora está tudo certo Podemos começar? Ah, eu não sou impostor Nem eu Ah, então acho que agora está certo Nem eu, nem eu Então fechou, hein Bora começar Isso aqui eu nunca fiz Como que eu vou conseguir fazer? Vou ativar aqui meu hackzinho de barulho Ué, que barulho é esse? Ué, sumiu as coisas Como é que eu vou continuar isso, hein? Hum Ai, é só as testes que é minha favorita Eu nunca fiz Vou colocar um pouquinho aqui Eu colocar aqui Eu vou colocar aqui Porquinho aqui Nossa Terminou, eu não estava já Isso ficou grande Bom, vamos ver algumas coisas nas câmeras Vamos ver se eu descubro quem é o impostor Nada nessa Eu preciso fazer alguma coisa com essas câmeras Senão eles vão descobrir Meu Deus, desligou a câmera Meu Deus, essa também Meu Deus, está acontecendo Meu Deus, mais uma Meu Deus, tem alguma coisa muito estranha Eu preciso descobrir o que é Pronto Agora eu posso terminar o meu serviço Ai meu Deus Como que eu vou terminar essa tarefa Oi, Preto Oi Me ajuda aqui Não, não, não É claro que eu te ajudo Deixa eu ver um pouquinho mais de perto Não, eu não acredito que é você Ei, Preto, o que você está fazendo? Meu Deus Você não vai me denunciar Aí, pronto Agora sim Peraí, deixa eu guardar aqui meu hackzinho Pronto Agora vai ficar com esse aqui Pronto E agora eu vou denunciar Atenção, mataram alguém aqui Ai meu Deus Matou, matou, matou Eu acho que não tem muito o que falar Vocês viram, foi ela Ela estava com o bastão Mandou pro lobby A vózinha Era bem velhinha Coitadinha Estava só o pozinho da gaita E foi mandada pro lobby Coitadinha da velhinha morreu Não fui eu Acredita em mim Pelo amor de Deus Eu não estava com o bastão na mão Depois eu estava com o bastão na mão Mas não fui eu Acredita em mim Pelo amor de Deus Acredita em mim Eu não acredito em você Você é apostói Não acredito mais Vou votar em você Eu vi a marrom caída E você estava com o bastão na sua mão Eu não acredito em você Você matou a minha barrovinha Não vota nela Eu também voto no azul Não Ué, o que aconteceu? Será que bugou o jogo? Comentem aqui embaixo Quem vocês acham que é o impostor? E não esqueça de deixar o seu like Pra gente continuar com essa série Que vocês gostam tanto E aí, quem é? Ué, eu não sei Não era pro jogo ter acabado? Eu estou de olho em você, gente É, o jeito é nós irmos fazer as tarefas então, né? É Ah, essas tarefas são muito difíceis Cadê o planeta? Não estou achando Cadê o planeta? Ai, não acredito que essa é a minha tarefa Com as minhas patinhas é muito difícil Agora eu tenho que fazer o scan Esse é bem facinho Agora eu vou fazer mais uma vítima Volta aqui Não Volta aqui Não Volta aqui Não Volta aqui Não Você não vai perder esse botão? Não 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 chega perto de mim Ou eu aperto o botão Eu vou apertar Se você chegar mais perto Eu vou apertar, ó Meu dedinho está chegando Não, não, não Espera, espera Só um pouquinho Não aperta, não aperta Não, não Espera que agora desgatou o negócio Eu vou apertar Eu vou apertar, hein? É o preto, é o preto, é o preto É o preto, é o preto Acredita em mim, é o preto É verdade Eu vi o preto com o bastão na mão É o preto impostor É, realmente, né, galera É o preto que é o impostor Concordo com você Do que você está falando? O preto é você Então você é o impostor Então é o preto impostor Eu vou votar no preto que é ele É, então Eu vou votar no preto Eu vou votar no preto Eu vou votar no preto Eu também vou votar no preto Meu Deus Ele mudou minha cor Ele é hacker Você é hacker Você é hacker Você ainda não mudou Eu vou hacker Rápido, rosa Eu quero bater o hacker Rápido, rosa, rosa Oh-oh Me descobriram Dois, um, gravata Dois, um, gravata Caiu, né? Boa sacanagem Dois, um, gravata Avião Ai Isso aqui eu nunca fiz Como que eu vou conseguir fazer? Como que eu... Já que eu já... Já, vamos lá Erro de gravação Vou sacanear ela Ai, meu Deus Zoom Caneia, você está fazendo Primeiro você continua fazendo Olhe para lá Isso Não Peraí Ah Não, não Pera, pera Ai meu Deus Não, marrom Viva Viva marrom Viva marrom Eu quero muito que você viva Não Ai meu Deus Mataram marrom Coitadinho do marrom Peraí, tem uma pulga em mim Ai, essa pulga está me gozando Eu vi você com o bastão na mão E a marrom lá A pobre coitada Erros de gravação Dois, um, gravata Eu vi você matando a marrom Quer dizer, não vi não Eu vi quando eu... Eu não acredito mais em você Você matou minha pia Aqui, ó Aqui, ó Então eu vou votar no preto, né? Fala, agora você fala Ela já falou Eu não acredito, ele mudou a minha cor Ele está usando o hack, não aquele da TV Dois, um, gravata Meu Deus, ele mudou a minha cor Dois, um, pule Ah, 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 ah Me chegam Cadê o banheiro? Cadê o banheiro? Ai, ai, banheiro Ai meu Deus Ai meu Deus Ai meu Deus Ai, que senhora Estava apurado Jogar um longazinho aqui Ué, cadê? Meu Deus Que fedor Não, não chega A hora Essa partida Ai, que fedor Ai, que fedor Ai, que fedor Ai, desculpa galera É que eu estava no banheiro Eu não sei como vim Para aqui Ai, que Deus Para aqui Será que eu ganhei? Meu Deus Eu não vou ficar aqui Esse cara vai pegar de novo Falou Nem começou Já desistiu Só por causa do peitinho Pelo amor de Deus Já passou essa dor de barriga Já Já passou a dor de barriga Tua melhor Até troquei de roupinha Nossa, que roupa é essa? Você está gastando dinheiro no Among Us? Ele é rico Ele comprou roupa Não galera Essa roupa aqui foi Foi baratinha Ah, e aproveitando Como vocês pediram muito A gente gravou o Among Us Vida Real 10 Que é esse aqui E a meta Para a gente continuar A temporada 2 Do Among Us São 50 mil likes Nesse vídeo Então se vocês querem Que a gente faça Uma nova temporada Among Us Vida Real 2 50 mil likes Aqui embaixo Se inscreve no canal Rumo a 1 milhão de inscritos E ativa o sininho Beleza? E a nossa série Mais famosa do canal É o Among Us Vida Real Que já bateu Mais de 28 milhões de views Então muito obrigado E agora sem enrolação Né galera É, ele já falou demais Bora jogar É, e não se esqueçam Tem um impostor entre nós Ah, não me diga Isso, 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 isso Então bora lá né galera Bora lá E essa task aqui Eu não sou bom nessa task Passar bem de facarzinho Ai, não consigo mano Tá difícil hein Tá impossível essa task Deixa que eu faço Pronto Ai, eu adoro essa tarefa É tão legal E agora só falta eu fazer mais um Pronto, terminei minha tarefa Nossa, essa tarefa é nova Eu nunca fiz Tchau plantinhos Ah, e essa task é fácil É hoje que eu venho esse jogo Yes, consegui Pô, para de me seguir Para de me seguir Para Ô Rox, sai Ah, não vai ter jeito hein Pô Rox Para de me seguir Para Consegui despistar ela Aproveitava e entra na ventilação Ah, Rox Não acredito que você está aqui Você é impostora, você é impostora Eu descobri tudo Ah, Rox Agora não vai ter jeito Hahahaha Ixi, agora vou ter que escapar Isso foi a ventilação Não, Branco Não, Rox Não Não, Rox Não, Rox Ela morreu Não, não Eu encontrei o corpo do Branco Onde foi que você encontrou o corpo? Eu não quero saber onde que foi Eu encontrei o Branco Na garagem Perto daquele carro lindo Maravilhoso Que o Donald deve ter um bom gosto Mas coitadinha do Branco Coitadinha Mas quando você encontrou ela Viu alguém perto? Alguma coisa? Alguma pista do impostor? Eu estava pensando na vida E aí escutei o barulho da ventilação Fui correndo lá E lá estava o corpo Nossa, quem seria capaz de fazer um negócio desse cachorrinho branquinho Tão lindinho Que eu amo tanto ela Ah, caraca Temos que encontrar esse impostor É Quem será que é esse impostor? Quem? 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 É você Eu estou dizendo vocês É você Eu não Eu não posso Gente, calma A gente não tem prova Vamos pular Eu concordo com ela Vamos pular A piada foi muito ruim Mas, é Vou ter que pular meu voto Porque eu não sei quem matou Se você sabe Comente aqui embaixo Eu também vou ter que pular meu voto Eu também Vou pular Também vou pular meu voto Eu estou dizendo vocês, hein? Nossa, que medo Bora, cara Vamos fazer essa leva, galera Nossa, essa é muito chata de fazer Mas vamos começar, né? Essa aqui Essa aqui Até que foi Terminado E aí, Floreda? Tudo bem? Tudo ótimo Ei, posso fazer um truque aprendendo TikTok? Pode, faça Não, não Que truque é esse? Não Infelizmente Você não vai aprender Não, não, não Pronto Agora eu vou Ficar na frente do corpo Pra ninguém ver, né? Oi, Floreda Você já terminou seus tasks? Na verdade Eu estou fazendo Uma brincadeira TikTok Quer saber como que é? Claro Não, não, não Esse truque eu não quero Esse truque eu não quero Ai, eles não vão me esconder E aí, Floreda? Tudo bem? Tudo jóia Fez as tasks já? Sim Entendi O que você está fazendo aí? Terminei minhas tasks Deve estar aí de boa Estou de boa Que estranho Deixa eu dar uma olhada O que tem atrás de você aí? Não Você é o impostor Acertou Eu não vou desistir tão fácil Prepare-se para voltar Ah, meu Deus Ela é muito forte Não 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 Espera O que? Não, não Espera, espera Nós podemos ser amigos Ah Não faz isso comigo Eu sou uma pessoa boa Não sou uma pessoa barra Eu fui obrigada a fazer isso Mas você não é malvado? Então por que você matou Todos os outros Tripulantes? Por que você fez isso? Prometo Eu juro Nunca mais vou assassinar ninguém Vou virar uma pessoa do pei Tá bom Eu pergunto você Eu pergunto você Haha, eu quero ganhar E aí, Sinzak? O que que tá acontecendo? Ah, esse download Que demora demais Tá demorando demais o download? Nossa, muito Espera que eu vou acabar Que essa demora agora Ah Oh, oh Se inscreve, escreve, 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 escreve no canal Se inscreve, escreve, escreve, escreve na moral Se inscreve, escreve, escreve, escreve no canal Vai, quem, que geral Compartilhe com os amigos E deixe seu likezinho Caraca, hein, já se ferrou na primeira partida Eu ia saber que ia estar tudo Essa cambada escondida atrás de você, minha mãe Vocês também estão loucos, hein, galera Tá bom, mas agora chega de chorar E vamos fazer nossas tarefas Que essa daqui já é outra partida E lembrando que tem um impostor Entre nós Tá, 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 chega de papo, bora jogar Bora, então, galera, vamo lá Eu vou fazer a task de esconder o ossinho Eu vou fazer o ossinho aqui, ninguém vai achar Qual eu vou fazer a task De uma ideia Aquela Olha Eu amo essa task E tem um negócio novo aqui Que ele é verde Que ele é verde Vou fazer Pegamos o meu porquinho no verde Como ele vai ficar mais seco Eu tô comendo Já terminei as minhas testes Vamos ver se tem estoque suficiente aqui na nave Esse tem três Quatro Esse tem um Vamos ter que economizar É Tá mais ou menos E aí, você veio me ajudar a contar aqui o estoque O que? Como assim? Não Não faz isso comigo Pelo amor de Deus Não, não faz Não, não Por favor, por favor Ah Ai, eu acho Eu tenho que comer um chocolate Eu vou procurar O que é isso? Não, é o Xixa Não Eu vou achar o copo O que? Aonde? Onde você ficou? Meu Deus O que é isso? O Xixa Meu Deus Meu Deus Eu achei o copo do Xixa Eles estavam lá na cidade de Peixe Eu tava pegando chocolate Mas você viu alguém saindo de lá? Alguém suspeito? Eu não vi nada Só queria pegar chocolate E se você gosta de chocolate Deixa o like Então, peraí Peraí que eu vou deixar o like aqui no vídeo Pronto Deixa o like Vou me inscrever Ativar o sininho Pra não perder nenhum vídeo Porque estamos rumo a 800 mil inscritos E não esquece Comentem aí Quem vocês acham que é o impostor Eu não sei Mas estou suspeitando de alguém Eu acho que é você Porque você está fazendo essa cara E que você está mentindo Que cara que eu estou fazendo Ação E daí parece de um impostor Eu estava lá Fazendo minhas tarefas E daí você estava matando um Xixa Não, mas calma Isso foi na primeira partida Não quer dizer que eu seja o impostor de novo Eu acho que eu amarelo Não é Não E assim não é Então é você Porque você matou um Xixa Eu acho que tem que pular Eu vou pular Porque não tem nada com o que Tu só está jogando Que na outra partida O Matheus e o Cinza E agora eu sou o impostor de novo Nada a ver, né galera Nada a ver E é difícil sair duas vezes o impostor Nada a ver Eu estou suspeitando muito de você, Roxo Mas eu vou pular meu voto Eu estou de olho, hein Eu vou pular meu voto Não eixo eu Por favor Então galera Eu estou suspeitando de alguém É lógico Eu vou pular meu voto Dessa vez Vou dar uma chance Agora eu vou pular meu voto Gente, a gente tem que terminar logo as nossas tarefas Assim a gente vai ganhar nunca É galera Concordo com o Vermelho, hein Rola O tempo está passando Bom, eu já fiz várias tarefas Só falta mais uma, hein Acelera aí galera Mas eu ainda não comi meu chocolate Ah, que chocolate o quê? Vamos essa tarefa, Roxo Tem chocolate Bora rala, tem o tempo que está acabando Ah, essa aqui é fácil Essa aqui é fácil Pronto Ué, o que aconteceu? Ué, está piscando as luzes Meu Deus Nossa, acho que o impostor está sabotando Ah, vou aproveitar e vou fazer minha outra testa No escuro mesmo Ai, bati minha cabeça Ai, deixa eu consertar essa luz Eu tenho medo de escuro Eu tenho muito medo Não se preocupe, Sophie Nós vamos lá Completar A tarefa da luz Bora Meu Deus, vamos consertar logo essa luz, galera Peraí Preto O que é aquilo ali? Não Coitadinho do branco E amarelo Onde você estava? Eu? Eu estava fazendo a testa lá no escuro Lá, ó Ai Eu nunca vi isso Testa no escuro? É Testa no escuro Testa no escuro Eu acho que é o amarelo Eu acho que é o amarelo Eu acho que é o amarelo É o amarelo Eu tinha certeza que ele sabotou E depois mandou pro lobby O branco E depois saiu Pra ninguém encontrar ela E ainda Testa no escuro O que que é isso? Testa no escuro Eu falei Testa, testa Batia testa no escuro Mas não sou eu Eu não sou Todo mundo estava lá Só três pessoas E menos o amarelo Muito estranho Eu também tô achando muito estranho Porque aonde o corpo foi encontrado do branco Tinha uma tubulação Então quem matou Usou a tubulação pra fugir de lá É você, amarelo Certeza Galera, não sou eu Eu fiz a testa Da sinuca lá E depois começou a piscar aquela luz lá E eu fui tentar fazer mais uma testa E infelizmente Bati a cabeça E eu não sou eu Não sou eu É eu Não sou eu não Não tem como Você é o mais suspeito amarelo E meu voto vai em você Sim, eu tenho certeza que é você Eu voto em você, amarelo Tchau, amarelo Não Ué, como assim? Ela não é a impostora? Ela não é a impostora Cuidado no amarelo Então a amarela está falando verdade? Eu tenho certeza que é um de vocês Porque eu não sou a impostora Tá, mas Por que que você deu essa risada De vilã? Eita Aí tem coisa É que eu tava com uma coceirinha na garganta Ah, então tá bom Bora fazer as tarefas, né galera? Viu? Não era eu E eu não tive tempo de me defender Mas vocês sabem que é o Chegou A minha última tarefa Meu maior desafio A testa do cartão Ah, meu Deus do céu Nunca dá certo Ah, meu Deus do céu Ó, esse negócio parece estar estragado Nunca dá certo essa tarefa Com dificuldades? Ai, graças a Deus que você chegou vermelha Você vem me ajudar, né? Sim, você não vai mais precisar se preocupar Ai, obrigado Que bom, que bom Fico feliz Então me ajuda aí Por que? Você vai voltar pro lobby E eu vou ganhar Ha, 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 ha Mas você não vai ganhar, não Não, você tava atrás dele Que nem na primeira partida Não Ha, ha, ganhei ela Oi, Dona Ashley Quanto tempo Quanto tempo que a gente não gravou Among Us, né? É verdade Ainda bem que a gente vai gravar o 12 agora, né? Sim Caraca, me dá um abraço aqui Que saudade que eu tô de você Nossa, você tava com saudade de mim também? Eu tava É, eu tenho até um presentinho pra você Dá uma olhadinha o presentinho que eu tenho pra você Você é o impostor? Sim Bora lá, bora lá, bora lá Bora lá, bora lá E aí, bora lá E aí, bora lá E aí, galera Sejam bem-vindos ao Among Us Vida Real 12 Sim, vocês gostam tanto dessa série Mas antes não esquece Se inscreve no canal Pra gente chegar a 900 mil inscritos E deixa aquele like Quanto mais like A gente grava o 13 Se deixar 10 mil likes aqui embaixo A gente traz o 13 pra vocês Mas antes eu tenho um recado bem importante Que tal você conversar pro bate-papo de voz E ganhar companheiros Enquanto você joga Among Us, Roblox, Brawl Stars E outros jogos? Com o Rune Você consegue fazer isso fácil Você encontra companheiros De equipe e amigos Que querem jogar o mesmo jogo que você Traga o Among Us Pra outro nível de experiência Discuta com a tripulação Quem é o impostor E se você for o impostor Não esqueça de enganar a galera Deve até tentar convencer Que você não é Então tá esperando o que? Baixa o Rune Que tá aqui no link da descrição Agora Conto com vocês Clica aí E baixa, beleza? Bora começar Among Us Vida Real 12 Bora galera Vamos lá ganhar essa partida Que verdadeira Alguém soltou um pum Eu hein Eu não soltei um pum Aí que pum Eu não senti nada Daqui não foi Não sei Não sei Eu não fui também galera Mas comenta aí embaixo Quem vocês acham que soltou esse pum E bora fazer as tarefas Então bora lá galera Bora fazer as tarefas Você é doido Viu, viu, viu o que? Viu, viu o que? Viu, viu o que? Viu, viu o que? Viu Alguém jogou todos os brinquedos no chão Aonde foi? Aonde foi? Aonde foi? Mas você viu quem foi? Era uma sabotagem? O que que é isso? A armadilha? Ah, foi eu mesma Que ia só contar pra vocês Parabéns Gostei Você mandou muito bem Mas gente Onde vocês sabem Que é um tripulante? Tripulante? Como assim? Só um tripulante? Sim Tem quatro impostores E um tripulante Sim Nós temos que pegar esse tripulante Ah, claro Eu já sabia disso Bora pegar esse tripulante então Então é isso Bora pular É, então é isso né Vou pular Eu já pulei Eu também Eu vou pular Vou pular também Pessoal, temos que impedir o tripulante De ele fazer todas as tarefas e vencer de nós É, é isso mesmo É verdade Sim Vamos sabotar essa nave? Aqui são os papéis para as tarefas Ah, eu não preciso disso não É, eu não preciso disso É verdade Eu também não preciso disso galera É, é verdade É verdade Eu não preciso disso né Ninguém precisa Verdade, verdade Joguei fora Eu preciso concluir todas as tarefas Eu preciso concluir todas as tarefas Antes que eles descubram Que eu sou o tripulante Sim Eu tenho que disfarçar o máximo possível Vamos sabotar a nave Vamos sabotar a nave Vamos sabotar a nave Vamos sabotar a nave Meu Deus, tem que cumprir logo essas tarefas Ai, eu tenho que cumprir essa tarefa rápido Mais que alguém venha Boa, tá dando certo, tá dando certo Meu Deus, eu tenho que cumprir essa tarefa Rápido, antes que alguém venha Meu Deus Bom Oi Ei, Vermelho, tá assustadinho né Não, nossa Eu achei que era o tripulante que tava aqui Peraí, mas você não tá fazendo uma tarefa? Não, não É que eu guspi aqui e tava sujando a nave Eu tava sujando, entendeu Hum, boa ideia Tá bom, vou sabotar a nave Tranquilo, boa sorte lá Yes Mais uma tarefa Boa Vamos, vamos sabotar Vamos, vamos sabotar Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos sabotar essa nave Ó, ó Saiu aqui da tubulação Beleza, acabei de sair aqui Tá, beleza Bora, bora sabotar Bora, bora sabotar Ué, o que aconteceu? Gente, gente, gente O que aconteceu? Você tá chamando a manhã outra da hora? Alguém jogou fora o lixo da nave Mas isso é uma tarefa Quem fez essa tarefa? Nossa, quem será que fez, né? Que coisa errada fazer a tarefa Eu? Eu? Eu também não fui Então qual sabotagem vocês fizeram? Eu que bebo mais o peixe da mãe Você é uma verdadeira cruela Eu e a Roxie fizeram a maior bagunça naqueles balões E você, Ciano? O que você fez? É, eu não vi você sabotar nada Ciano, o que você fez? Eu não vi você fazer nada não, hein? Ó Calma, galera Eu prefiro fazer coisas mais silenciosas Eu troquei a senha do Wi-Fi E não contei pra nenhum de vocês Como eu vou jogar meu bingo online? E como eu vou ver meus vídeos de cachorrolinhos fofinhos? Como eu vou ver o melhor YouTube do universo? Vai daninho, vaga Tá, Roxie, o que você fez? Ha, 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 ha Eu fiz uma coisa muito malvada Eu fiz cocô na cama da vovó Não sei se ela é o tripulante Mas isso foi uma bela de uma sacanagem Eu volto pra lá sair Cagona Pedido, vai pra lá Eu também volto na Roxie Eu também É a mais cagona do mundo Ah não, fora a Roxie Não quero mais a Roxie Vai Tchau, Roxie Não, não fez isso Por favor Gente, o tripulante ganhou tantas tarefas Que ele está quase ganhando Bora descobrir quem é então Meu Deus, bora descobrir Vamos lá, vamos lá, vamos lá descobrir Ele é um tripulante Sério? Sério Peraí gente, a gente que é o impostor Temos que pegar ele Vamos Aplicar Não Meu Deus Meu Deus Meu Deus É a última tarefa, mas é a tarefa do download Vou colocar pra fazer, tomara que vá rápido Ainda bem que eu despistei eles Aham, então você era o tripulante o tempo todo Eu devia ter desconfiado desde o começo Não, não, não Pera só um pouquinho Calma, vamos explicar Vamos explicar Yes, download concluído Eu venci Então é isso galera Pô, esse vídeo deu muito trabalho Então a gente quer muito like aqui nesse vídeo Se inscreve e faça parte da família mais divertida do YouTube Se você joga Fortnite Tem um amigo fulano que joga Pede pra apoiar Pai também joga Que vai me ajudar demais Tá bom? Segue o Twitter e o Instagram do Pai Pra vocês verem mais coisas Olha o like muito importante Bigodinho, bigodinho Vem comigo Tchau, 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 tchau Se inscreve, escreve, escreve, escreve no canal Se inscreve, escreve, escreve, escreve na moral Se inscreve, escreve, escreve, escreve no canal Vai, quem, que geral Compartilhe com os amigos e deixa seu likezinho